Nada vai roubar a tua glória Nada vai roubar a tua glória Tudo veio de ti E tudo volta a ti Nada vai roubar a tua glória Nada vai roubar a tua glória Pai, são dias de rompimento São dias de expansão, dias de alagamento, Senhor Dias, Senhor, Deus e Pai, em que o fraco vai dizer, sou forte Dias, Senhor, Deus e Pai, em que o debilitado vai se levantar, Senhor E vai declarar o seu milagre Dias, Senhor, Deus e Pai, em que os inconformados Com a sua situação Vão erguer a sua voz, clamar ao Senhor E Ele ouvirá dos céus Ele abrirá os céus E estará na sua terra Tempo do milagre Eu decreto isso essa noite Tempo de transformação Sobrenatural Ei, há rompimento nessa casa hoje Há rompimento nessa casa hoje Toma posse Em nome de Jesus Porque o Senhor preparou uma atmosfera De rompimento nesse lugar pra ti essa noite Não resistirá As portas do inferno não prevalecerão Rompe, Senhor Rompe, Senhor Eu estou preso em ti Tu estás preso em ti Nada me separará de ti Batei e abecivozá Nada me separará de ti Todo que bate, se abre Agora Agora Nem profundidade É hoje Nada me separará de ti Nada me separará Do teu amor Do teu amor Levanta a tua voz e clama Nada me separará de ti Nada me separará de ti, Senhor Solta, solta Eu estou preso em ti Que se abre o céu Ninguém vai roubar tua glória Tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo veio de ti E tudo volta pra ti Nada vai roubar tua glória Nada vai roubar tua glória Tudo veio de ti E tudo volta pra ti Eu vejo no Espírito Como romper de muitas águas É como se fossem janelas dos céus E as águas querem descer E as janelas Elas sofrem uma pressão das águas Elas estão sob pressão Sob pressão Porque é um rompimento de águas Porque o Senhor diz Eu vou dar fluxo Eu vou dar fluir na tua vida A tua vida não vai ficar estancada O teu poço não vai ficar entulhado Diz o Senhor Porque eu vou romper Porque a pressão Está sendo colocada Desde essa casa A pressão da adoração A pressão da intercessão A pressão do jejum A pressão do quebrantamento A pressão 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 do Espírito Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Senhor Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Deus Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Palavras de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Deus Palavras de vida eterna Ele está aqui Ah, Ele está aqui Fui encontrado Pelo Teu amor Pelo Teu amor Eu sou Sou totalmente Aba É Tua minha vida Aba Fui contemplar Toma o que é Teu Toma o que é Teu Com você E ser um Com você E ser um E ser um Com você Eu sou 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 totalmente Teu Teu Fui encontrado Teu Ele está aqui Eu fui Ele está aqui Meu Deus E ser um Teu Eu fui Ser um com você Aí serás como Cidade edificada Para o meu nome Não haverá, diz o Senhor, aquele que volte atrás Porque avançarão Como um exército De um só homem, diz o Senhor Não te ponha A beira do caminho Não te ponha a parte, diz o Senhor, porque eu tenho te chamado E tenho feito convocação santa Diz o Senhor nessa casa E esses são os dias, diz o Senhor Que eu tenho preparado Para que saias do cativeiro Te levantes, diz o Senhor E assume a tua posição Diz o Senhor, de filho E receberás a tua herança Porque eu tenho solto Diz o Senhor O manto sobre essa casa Que te envolve, que te toma Que te abraça, diz o Senhor Que te guarda Toma posse Toma posse, diz o Senhor Só eu e você Só eu e você Só eu e você Não preciso de mais nada Só eu e você Só eu e você Só eu e você Só eu e você Papai Só eu e você Não preciso de mais nada E quando eu fecho a porta Tu vens Quando eu fecho a porta Tu vens Quando eu fecho a porta Tu vens Com tua nuvem de glória Quando eu fecho a porta Tu vens Quando eu fecho a porta Ai, posso ver Anjos com coroas Nas mãos O Senhor diz Hoje estou coroando você Como príncipe Princesa de reino Só eu e você Ei, te dou autoridade Diz o Senhor Sairás com o peso De voz De autoridade Para decretar Para baixar os decretos Para abrir-se e fechar Diz o Senhor E dirás E eu o Senhor Enviarei meus anjos A tua frente Santo Santo Ei Olha teu nome Ei Ei Está bem Oh Está bem, papai Oh, está bem Tu és o Senhor Ei Quando está só eu e você As minhas lágrimas caem Quando está só eu e você Eu não quero estar com mais ninguém Só eu e você Só eu e você Só eu e você Papai Só eu e você Não preciso de mais nada Só eu e você Só eu e você Só eu e você Não preciso de mais nada Aleluia 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 Oh, glória a Deus Aleluia Santo, santo, santo Santo, santo Pai É teu esse altar, Senhor De mais ninguém É teu, Senhor Rapaz, quanta demanda Senhor Nós temos posto Nesse altar Aperta mão de coisas, Senhor Para te agradar É teu esse altar E é teu O altar da minha vida É teu, Senhor Te entrego hoje, Senhor Há um altar No meu coração, Senhor Que ídolos Querem assumir Que outras pessoas Querem assumir Senhor Aqueles que me cercam Senhor Querem a atenção E querem assumir Mas eu declaro essa noite É tudo teu, papai É tudo teu Meu coração é teu Eu sou teu Não há muletas Somente eu e você Sempre foi Desde o início Desde a fundação do mundo Quando tu me planejaste Quando tu me tiraste De dentro de ti E dissesse esse Vai ser Para minha honra E para minha glória Já era Só eu E você Por vezes Vamos agregando Pessoas Vamos colocando Bens Vamos nos enchendo E nos esquecemos De ti Mas agora não Nesse tempo não Declaramos que Tu és o primeiro Tu és o primeiro Tu és o único Tu és o único Aleluia Aleluia Glória a Deus Você pode sentar Você pode sentar Nessa noite Tremendo A presença do Altíssimo Nesse lugar E você está sendo Provocado A abandonar Tudo que Que está ocupando Espaço aí No teu coração A palavra A palavra que o Senhor O Senhor me deu Para esta noite Foi de Isaías 54 2 Eu quero fazer Uma caminhada Com você Porque tem poço Na tua vida Que tem que ser Desentulhado Para jogar A água viva De Deus E ele vai Hoje Desentulhar A poça Aqui nesse lugar Isaías 54 2 Diz assim Alarga o espaço Da tua tenda Estenda-se O todo Da tua habitação E não O impeças Alonga Tuas cordas E firma bem As tuas estacas Porque transbordarás Para a direita E para a tua esquerda E a tua posteridade Possuirá As nações E fará que se povoem As cidades assoladas Alarga o espaço Da tua tenda É tempo De alargamento É tempo De expansão A palavra aqui Original É expansão É tempo De expandir E você vai dizer assim Puxa, mas eu não estou nem pensando Em ampliar meu negócio Ou então arrumar dois empregos Não, não Mudança de mentalidade É tempo de expandir Aqui dentro O nosso espírito Ele não consegue Se limitar Ao espaço Do nosso corpo Por mais larguinho Que você seja Por mais fortinho Que você seja O nosso espírito Ele rompe O espaço físico O espírito Não está limitado A tua Ao espaço Que você dá Para ele Não há Dimensão Do espírito Eu posso estar aqui Falar com Dar uma ordem Um espírito Lá no Japão Falei Você que está aí Operando aí No No irmão aí No Japão Solta agora Igreja do Japão Seja livre Então Não há dimensão Para o espírito Então ele não está Preso no teu corpo Quando o senhor falar Larga O teu físico Pode não sentir O teu físico Pode não perceber Você pode não ter Ouvidos Treinados para isso Olhos treinados para isso Mas quando o senhor diz É tempo de rompimento É tempo de expansão Então você sabe Que algo no espírito Vai acontecer Isso vai se refletir No físico Enfermidades vão embora Finanças Aumentam A porção O teu peso de voz Aumenta Como assim Peso de voz Sim tem peso de voz Você não sabe Que tem peso De voz Quando uma ordem É dada por um general Ela tem mais peso de voz Que é a ordem Dada por um soldado Mas isso não é Porque o general Ele tem um algo No peito dele Porque ninguém ouve Um título Pode vir aqui Alguém aqui na frente Se denominar Ou ser, né Qualquer título Papa E você vai dizer assim Não tem A voz não falou comigo A palavra não falou comigo Não tem peso de voz Isso é uma habilitação De ranking O Senhor vai ranking Por isso que tem gente Que grita, grita, grita Com os filhos Os filhos estão Nem aí Aí chega lá o avô E diz O que que está acontecendo aqui As crianças Já murcham Depois Você falou uma vez Eles obedeceram Você chama-se Peso de voz Porque não há dimensão No espírito O chofar É um desses instrumentos Que nós usamos Para falar com o teu espírito Porque ele emite Um som especial Que Deus determinou Que seria um som De trombeta Então o Senhor selou E esse som Vai ser som de trombeta Aí o pessoal não entende Pega um chifre E diz É uma trombeta E você fala É um chifre Você fala Então espera Ouve Aí quando toca Você diz Meu Deus Esses dias Nós estávamos Numa reunião E eu costumo Pegar o chofar Quando estamos Ministrando Falar no encontro Com Deus De homens Enquanto os irmãos Estavam orando Eu peguei o chofar E a gente coloca Aqui no ventre E sopra Porque aqui é uma região De centro Do teu espírito Tanto que iniquidades Operam aqui Aí você que sofre De gastrite Problemas digestivos E no caso dos homens Até era sexual Porque o homem Não tem ventre A Bíblia quando quer Falar do legado De um homem Ele fala dos lombos Dos lombos de Abraão Da mulher é o ventre Dos homens é os lombos Então toda essa região aqui Do cinturão da verdade Hein? Qual é a verdade? A verdade vai falar Da tua identidade Quem você é Verdade Qual é a verdade? Eu sou um derrotado Mentira Cinturão Não tem Iniquidade Centro do teu espírito Sendo afetado Você Impressão espiritual Das trevas Para cair Por isso que muitos Ficam buscando Qual é o meu propósito Qual é a minha identidade Quem eu sou Quem eu sou É a minha identidade Para onde eu vou É o meu destino Essas duas perguntas Onde que você responder Você não erra mais o caminho Agora enquanto você não responde Vá vivendo a tua vida Nessa terra Vá trabalhando Vá constituindo família Vá fazendo o bem Porque tem uns Que querem uma missão Assim Extra galáctica Não querem só cuidar Da sua casa Não Não me serve Eu queria Na verdade Ganhar o mundo Vende tudo que tem Vai Não, não Não é pra tanto Então edifica Então alargar Expandir Não tem a ver Com o teu corpo Tem a ver com A dimensão espiritual Que vai operando Pedro Quando ele passava A sombra dele Curava enfermos A sombra não cura Mas o que a Bíblia Estava querendo dizer É que A esfera da operação Do espírito de Pedro Era do tamanho De uma sombra Por onde ele passava Até onde a sombra dele ia Era até onde A unção dele ia Então ele não precisava Tocar nas pessoas Havia uma esfera Ao redor dele De unção Ele foi ranqueado Para isso Graduado para isso Ele passou Foi treinado Por Jesus Passou tribulações Foi repreendido Se entregou Se santificou E aumentou A sua esfera De ação Então quando o Senhor Fala Larga A tua tenda Estende A tua habitação Não é que você tem Que você tem que fazer Um puxadinho Lá Nos fundos da casa É que você precisa Crescer Crescer Expandir Até a estatura Do varão perfeito Quando é que isso termina? Nunca Nunca você vai chegar lá Nunca que eu vou ser igual A Jesus nessa terra Não Porque aqui eu já estou Tomado de pecado O corpo já é do pecado Jesus não Acontece que eu nasci De um homem De uma mulher Meu pai Entrou com um gene Pecador Minha mãe Entrou com um gene Pecador Davi falou Iniquidade Me concebeu Minha mãe Jesus não Jesus entra com Um DNA De Maria Do pecado Mas o outro Que concebe Que dá o gene É o Espírito Santo Então aí estava Essa parte estava limpa Quando entra um no outro O que persevera É o Espírito Santo E Jesus mantém A sua santidade Ainda que No corpo do pecado Contaminado Mas a identidade Espiritual dele Era muito forte Porque vinha do pai E há um processo nisso Então quando você Quer largar Quer crescer Tem um problema Você está cheio de coisa No teu coração Conceitos Pessoas Vontades Desejos Então teu coração Está entulhado E hoje eu quero Percorrer um caminho Contigo De desentulhar Esses poços Para que a água Viva possa jorrar E o Espírito Santo Possa fluir Foi isso A conversa de Jesus Com aquela mulher Na beira do poço Ele falou Ei É aqui que nós vamos conversar Hoje É aqui que eu vou levantar você Como uma verdadeira adoradora É aqui que você vai levantar No teu verdadeiro ministério Qual era o ministério Daquela mulher Evangelista Ela já estava Evangelizando Evangelizando O sexto homem Na vida dela Porque Jesus falou Você teve cinco maridos Esse não é o teu Então ela estava no sexto Ela falou Estou tentando ganhar ele Com o evangelho Jesus falou Não Hoje eu vou desatar A tua identidade Aqui nesse poço Na água Deixa fluir a água viva O problema é que O teu coração Mulher está entulhado De tanta gente Que já passou por aí Se tanto é a tua vontade Acertar na vida Que você acabou enchendo O teu coração E não tem lugar pra mim Agora se você soubesse Quem fala contigo Você ia desentulhar Esse poço E você ia querer Beber da minha água Deixa fluir Aquela mulher creu E a Bíblia diz Que ela vai até a cidade Chama todos os homens Da cidade E todos os homens Olha o peso de voz Que essa mulher adquiriu Ela falou com todos os homens Da cidade Homens que não ouviam mulheres Mas ouviram ela Ela dizia Vem que tem um profeta no poço E todos os homens vieram Autoridades da cidade vieram E ali Eles creram no evangelho Pela boca de uma mulher Que desentulhou o poço Do coração dela Estava cheio de marido Lá dentro Cheio de gente Pessoas Devia ter filho Um monte de coisa Não dá Assim não dá Coração cheio Não dá Gênesis 26, 12 Fala de desentulhar poços A Bíblia diz No versículo 2 De Gênesis 26 Apareceu o Senhor E disse A Isaac Não desças ao Egito Habita na terra Que eu te disser Porque havia fome Na terra Onde estava Isaac E ele precisou sair Buscar comida Buscar água E o Senhor falou Eu falo o seguinte Não vai para o Egito Não vai para onde você quer Não vai para o lugar mais fácil Vai para onde eu te mostrar E onde eu vou te mostrar É uma terra diferente Chama-se terra de Gerar Gerar é o nome da terra Ele falou Não vai para o Egito Não vai buscar onde você quer as coisas Para de fazer da sua maneira Isaac, já vou te avisar Mas é que O Abraão foi para o Egito Quando Ele chegou na terra Prometido Estava em seca Ele foi para o Egito A prosperidade sempre está no Egito Ele falou Pois eu vou te mostrar Uma prosperidade diferente Você vai para Gerar Ele falou Mas Gerar É um deserto Ele falou Pois é lá que eu quero te prosperar Porque lá no impossível É onde eu vou Operar na tua vida Dessa vez É difícil de De andar no caminho do Senhor Porque já há um caminho Já há uma trilha Alguém já cavou Alguém já passou no mato E já abriu a trilhazinha Aí o Senhor fala Vou te dar um caminho novo É difícil Dá um medinho no coração Talvez você vem de outro ministério Aqui Chega aqui Dez dias de Yom Kippur Com Rosh Roshanah Com A festa das trombetas Com É Você diz que é doido isso Nunca fiz isso na minha igreja Sempre fazia As sete correntes Da Do lencinho azul A fitinha Pegava uma fitinha azul Fatinha vermelha A fita vermelha Que Raab Pendurou em Jericó A campanha Quem é que já fez essa campanha Da fita vermelha Raab pendurou lá em Jericó Para fazer o sinal Na janela Os espias vinham E salvavam ela Vamos fazer a corrente Da fita vermelha Sete nó na fita Vamos fazer sete vezes Você dá um nó em cada vez Quando fechar os sete nó Você está liberto Está amarrado Está todo enosado agora Aí chega aqui Não, não é isso Sete dias Se é dez dias Bom, dez dias de adoração Amém Dez dias de intercessão Glória a Deus Dez dias de jejum Mais ou menos Aí não é fácil Mas nós queremos Desentulhar poços Agora Como é que os poços São entulhados Você vai entender Para que você possa Desentulhar esses poços Então quando O senhor falou Eu vou pular aqui Lá para o doze Vinte e seis, doze Gênesis Falou com Isaac Isaac obedeceu E foi para essa terra Aí de Gerar Essa terra é uma terra Que Abraão O pai dele já tinha passado E Abraão tinha cavado Os poços ali Para se alimentar E alimentar o seu rebanho Então quando Isaac Chega nessa terra Os poços tinham sido Entulhados pelos filisteus Então filisteus É um povo Que entulha poços Filisteus Representa o espírito Maligno Que entulha Os teus poços Que fecha As portas Para ti Que te impede De avançar De alcançar O propósito de Deus Na tua vida Que põe peso espiritual Desânimo Que persegue você No local do teu trabalho Através daquele colega Que não aceita Do chefe Que não Está gostando E os filisteus Entulhados Todos os poços Que Abraão tinha aberto Quer dizer Quando Isaac Seu filho Vai receber uma herança Não tem Abraão Deve ter pensado assim Vou abrir esses poços Os meus filhos Vão beber deles Mas quando Isaac Que é filho de Abraão Chega Não está O poço está entulhado Eu lembro que Meus pais Sempre contam As histórias Já que eu falei Isso aqui na igreja Mas como meu passado Não muda Só meu presente Meu futuro Que vai mudando O passado Eu tenho que contar o mesmo Eles sempre contaram Ah teu avô Meu filho Era muito rico Teu avô não Teu bisavô Avô já não era mais Teu bisavô Era muito rico Ele tinha terra Se você vai daqui A Porto Alegre Toda aquela terra ali Aquelas terras na vera do caminho Tudo era do teu avô Eu falei Glória a Deus Que maravilha Todos Muitos engenhos Daqui de Pelotas Eram dos teus avós De arroz Plantadores de arroz Quem vai para Jaguarão E eu lembro Quando eu era pequeno Fazer os churrascos de família Que unia toda a família Primos da minha mãe E Eles carneavam os bois lá E nós brincavamos No meio dos engenhos Das sacas de arroz Todo o meu bisavô Meu avô Meu avô herdou isso Mas quando chegou em mim Nem um Dois quilinhos de arroz Chegou Chegou nada O que aconteceu? Meu bisavô morreu E ele tinha Lá Oito filhos E ele então fez o seguinte O filho mais velho Vinha para a cidade estudar Então o filho mais velho Estudou Na cidade Voltou para o campo Estudado Quando morreu Meu bisavô O filho mais velho Falou Eu vou fazer o seguinte Eu vou rachar as terras aqui Vocês Vendo cada um Essas terras E vão para a cidade Compra em casa lá E façam sua vida na cidade E foi o que a turma fez A turma vendeu as terras O mais velho não vendeu Ficou com a terra É Mas os mais novos Venderam tudo Venderam as terras Viaram para a cidade Compraram Uma casinha Duas Uma para alugar Uma para viver Iam trabalhar de que? Sabiam fazer o que? Nada Não sabiam fazer nada E aí aconteceu o que? Aconteceu que foi Perdendo dinheiro Eu lembro que meu avô Tinha uma casa grande Ali Depois da delegacia Hoje é um estacionamento Ali era a casa dele Que vendeu aquela casa ali Mas meu avô também Teve oito filhos Repartiu entre os oito Não deu nada para cada um Quase nada Mas ele tinha nos fundos Um monte de pecinha de aluguel Que ele alugava E via ali O limite Porque não tinha outra profissão Não sabia fazer nada Na cidade Depois vendeu essa casa Na época as casas Eram baratas Hoje a casa ainda tem Um valorzinho a mais Repartiu com oito filhos Deu uns pilhinhos Para cada um Esse aqui em mim Não chegou a nada Os postos tudo entulhados Ainda tem que ouvir Cada vez que passa ali Essas terras Para não falar Fala nada Já sei da história Só que A gente fala muito Da maldição familiar Que a maldição Ela vai até quatro gerações Mas nunca fala Que a bênção Vai até mil Então eu já falei Com Deus essa história Falei Senhor Essa bênção é minha O senhor falou Tem certeza Que tu quer esse monte de terra Eu falei Não eu não quero Administrar a terra Não é comigo Eu falei Mas há uma porção Sobre a minha vida De prosperidade Essa que eu quero Que vem dos meus antepassados E essa o diabo Não vai roubar Porque se a maldição Vem Eu tenho que aturar ela A bênção também Eu quero E não abro mão Em nome de Jesus Então o senhor Está fazendo coisas Esse senhor não Vai me dar em terra Que me dê em almas Em vidas Em pessoas Libertas Livres Convertidas Porque a moeda Do céu É alma Porque cada alma É um galardão É um prêmio É uma porção Diz a Bíblia Que o ganhador De almas Ele tem o seu galardão A pedrinha Na sua coroa Mas Isaac Vem então E quer Vem buscar comida Vem buscar água No versículo 26 Diz assim Gênesis 26 Versículo 12 Perdão Diz assim E semeou Isaac Naquela mesma terra E colheu Naquele mesmo ano Cem Medidas Cem por um Porque o senhor O abençoava Ele vai para o deserto E aí dá fome Dá seca Vai lá no meio Dos filisteus Do inimigo E começa a plantar E colher E Deus dá cem por um Para ele Engrandeceu-se o varão E ia se engrandecendo Alargando Alargando Expandindo Até que se tornou Muito grande E tinha possessão De ovelhas E possessão de vacas E muita gente De serviço De maneira que os filisteus O invejavam Diabo Inveja você Filisteu é o inimigo Inimigo é o inferno Não é carne Nem sangue É o diabo Por que o diabo Inveja você Porque o diabo Ele ocupava Um lugar no céu Antes de ser Posto fora Ser jogado em terra O lugar que ele ocupava No céu Era de sumo sacerdote Ele que ministrava O que nós ministramos Hoje diante do Senhor O templo Que Deus mandou fazer O tabernáculo Que Deus mandou fazer No deserto lá Com Moisés Onde Arão Era o sumo sacerdote Era figura De um tabernáculo Que havia no céu E quem ministrava Esse tabernáculo No céu Lúcifer Que o nome nem é Lúcifer Lúcifer foi uma tradução Do latim Que é luz Iluminado Essa não tem na Bíblia Não tem A Bíblia é grego e hebraico Não tem latim na Bíblia O nome dele era Reliel Mas foi traduzido Na Vulgata Que é a Primeira Bíblia Em latim Foi traduzida Dessa forma Lúcifer E ficou Lúcifer Mas no original Não é Lúcifer Então esse Esse querubim Ungido Diz a Bíblia Se era ungido Então ele foi consagrado Para alguma coisa Ele era um sumo sacerdote No templo Que havia no céu E que depois Foi feito aqui na terra Semelhantemente Resumo da história Da ópera Ele perdeu esse lugar Porque ele profanou Esse lugar Porque ele quis Adoração para ele E Deus levanta Adão No jardim do Éden E o jardim do Éden Também é um lugar Também é um Tabernáculo Um lugar de adoração E Adão Dali ministrava A Deus Adão também Perde seu lugar Mas Jesus Recupera Para nós E nos entrega Uma geração De sacerdotes Hoje quem ministra Somos nós A questão é que O véu se rasgou E não há mais Separação Entre o altar É aqui Às vezes eu encontro Pessoas que ainda Ficam preocupadas Com o altar As crianças vão subindo Sobem Isso é o altar Da igreja O véu se rasgou O altar vai Da parede O altar da igreja De verdade Que ele vai Daquela parede Se não fosse medir o altar Com uma Com uma trena Nós ia botar Lá naquela parede Ia puxar Ia meter Até onde Amantes? Até a outra parede Essa é a medida Desse altar Dessa igreja Então não me diz Estamos todos Em cima do altar Aqui essa noite Ai Olha o fogo estranho No altar É Ai que Se não dá para sentar Um pouquinho mais Lá para trás Então não sei Estou sentindo De ir para o segundo piso Não tem Acabou O véu se rasgou Deus é bom demais Você vai dizer Ah mas Quem está aí na frente É tu com o microfone Hoje Mas eu estou sempre sentado Aí Para mim tanto faz Se eu estou aqui Eu estou ali Eu sou reserva Meu amado Posso tomar Que você me ligou Hoje Pode assumir Posso Estou no banco Estou aí Sentado Me custa Coisa boa Está ali No dia Deu lombo É Olha eu estava bem Hoje Ele falou Pai eu estou 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 quebrado Estou fazendo Ação De manhã cedo Todos os dias Aqui Jejum Ele falou Como é que tu está Se tu está inteiro Vai tu Eu falei Estou inteiro Até a hora Que ele disse Então vai Aí eu comecei A ficar quebrado Começou a me doer as costas Começou a faltar Vó Estou rouco Eu estava bem Eu falei Que coisa né Olha quem jogou O manto Pá O peso veio Eu falei Estou Que coisa isso né Jesus Jesus amado Mas ainda bem Que Deus levanta Os intercessor Para orar Para a gente Porque as vezes A gente nem sabe A pessoa está orando lá Sofrendo Aí Deus acorda As três da manhã Para a gente dormir Deus é bom Cada um no seu ministério E aí eu já tive que dizer Senhor Vamos lá Tamo junto Então não tem problema Está sentado Ou está aqui Ou está Lá fora trabalhando Ontem eu vim Vim do trabalho Da escola que eu dou aula Aí vim para a igreja Aí o Pastor Pablo ministrou Chamou a gente na frente Aqui Eu estava de casaquinho Fechado até em cima No meu casaco Eu falei Vamos lá Aí quando eu saí ali Os irmãos Irmão Márcio Mexeram comigo E aí De crachá na igreja Agora tem crachá Eu esqueci o crachá No pescoço Eu estava ontem Ministrando de crachá Que devidamente Né Trajado Para trabalhar Eu falei Bom Vamos botar um crachá Aqui na igreja Servo do Deus Eu falei Pá Que vergonha Ainda bem que O crachá estava virado A parte branca Para frente Ninguém entendeu nada Os diaconatos Acho que foi até Com inveja Vai ter que crachá Na igreja Agora A gente gosta de crachá Diaco não gosta de crachá Dá o carteiraço Né E a Bíblia diz aqui Que Deus engrandeceu eles E os filhos teus O invejavam Então essa resistência Que você sofre É do inimigo Que entulhou os poços Desde gerações passadas Na tua vida E você hoje está aqui Lutando por algo Que está entulhado Então tem filhos teu Que entulhou o teu passado Com Com imoralidade Botou traição na família Botou Separação Botou Desilusão amorosa Botou Filho fora do casamento E quando você chega Para beber Dessa água Essa água está suja Quando você Pensa lá Na tua adolescência Muitos da igreja Dizem assim Eu vou casar Com alguém da igreja Alguém do altar Que maravilha Daqui a pouco A coisa não funciona Não dá certo E fica Mas por que Não dá certo É só levantar o passado É só levantar A ficha criminal Dos antepassados Você vai ver Que tem um monte De estouro lá para trás Não esquece que Nenhum poço Ele é de água Da chuva Não é a chuva Enche o poço O poço Ele pega um manancial É uma água Que está lá embaixo Quanto melhor Maior é o manancial Mais esse poço Vai verter Uma vertente O que você Fluir Pode ter a ver Contigo Mas está conectado Com o manancial Então os filisteus O inimigo Ele em algum momento Da tua história Ele entulhou esses poços E Abraão tinha gerado poços E Isaac chega E os poços estão entulhados Então a primeira coisa Que nós temos que fazer É desentulhar poços Ministramos sobre Quebra de maldição Rompimento de laços De alma Retirada do cativeiro Foi a palavra de hoje Pastor Pablo Rompimento de cativeiro Você sabe que o cativeiro Era assim Jeremias Ele foi muito perseguido Porque ele Profetizou contra O rei E depois foram todos Levados para a Babilônia Mas eles prendiam Jeremias Eles prendiam em covas Eles cavavam buracos No chão E a prisão Que fala ali Não era uma cadeia Eles botavam o cara Lá naquela cova Lá no fundo E o cara ficava ali Depois alcançava Uma aguinha Um pãozinho para eles Eles ficavam em cativeiro Cova profunda Davi fala sobre isso Lá em Salmos Ele se sentia em covas Profundas Muitas pessoas Se sentiam assim A palavra depressão É depressão Não é um vale Tem o vale Tem a depressão A pessoa está num profundo Presa num cativeiro Espiritual E sente no físico Reflexo desses sentimentos Então tem que ser resgatada Desse cativeiro Tem que sair disso aí Não é fácil Porque esse cativeiro Está inundado Tem água Tem umidade Na dimensão espiritual Ele é um cativeiro A Bíblia diz lá em Efésios Capítulo 4 Versículo 8 Que Jesus quando subiu aos céus Levou cativo O cativeiro E deu dons aos homens Então os dons aos homens Só vem depois que ele leva Cativeiro O teu cativeiro Mas levar cativo Um cativeiro Que interessante isso Porque cativeiro é um algo É uma cadeia Ele leva Essa cadeia embora Mas você sabe que tudo que acontece Em Cristo Jesus Eu preciso tomar posse Ele não A salvação está aí Para qualquer um Mas as pessoas não estão no posse Então a saída do cativeiro Também é Está aí Mas alguns não enxergam Porque se criaram Dentro do cativeiro Nasceram dentro De um cativeiro De imoralidade De famílias estruturadas De problemas financeiros Nasceram ali Naquilo ali Viu o pai sempre devendo O pai quebrando O dinheiro Mal administrado E a pessoa Cresce naquilo ali Para ela aquilo é comum É normal E quando ela Precisa se estabelecer Ela não consegue Ela diz Eu estou sempre Enredado financeiramente Você está em cativeiro Precisa romper Então o inimigo Ele tem entulhado Os teus poços A gente pode usar aqui Várias alegorias Eu quero falar de poços Entulhados Mas O cativeiro É outra alegoria Interessante Isaac Ele está andando Para essa terra E ele precisa de água Agora Mas ele cresceu muito Então mais água Ainda ele precisa A gente acha que porque a pessoa Tem condições Ela Não precisa de mais água Não Mas ela precisa Porque ela Agora ela tem um padrão de vida Um estilo de vida Que demanda mais É mais fácil quebrar E aí ele fala aqui No versículo 16 Disse também Abimeleque a Isaac Aparta-te de nós Porque muito mais poderoso Te tens feito do que nós Não tem você mais nessa terra aqui Você não tem parte Nessa terra Isaac falou Tenho sim Meu pai Abriu posse nessa terra Eu tenho parte Nessa terra sim Não, você não tem Nós já tomamos conta Desse território aqui O diabo fica dizendo para você Você não tem parte Com essas coisas aqui Você sempre vai passar Esse trabalho Você sempre vai passar Essa dificuldade Você não tem parte Com isso A Bíblia diz então Que Então Isaac foi-se dali E fez seu assento No vale de Gerar E habitou lá E tornou Isaac E cavou os poços de água Que cavaram nos dias de Abraão Seu pai E que os filisteus taparam Depois da morte de Abraão E chamou-os pelos nomes Que seu pai O chamaram Bom, aqui tem um princípio importante Para você E vai desentulhar a pós A partir de hoje E coisas que Deus mandou Para você Lá dos teus antepassados Para que chegasse até você E não chegou Hoje o Senhor Vai desatar em nome de Jesus Se a gente fala Tanto em maldição Aqui hoje Vamos falar em bênção Deus mandou Isso é bíblico Porque a Bíblia diz Que nós devemos Amontoar a herança Para os nossos filhos Mas se eu amonto a herança O inimigo se levanta contra mim E eu quebro Eu perco tudo Meu filho não recebe a herança Que era para ele O Senhor me abençoa Para que eu abençoe meus filhos Mas o Senhor me abençoa O inimigo me derruba E eu não tenho com o que Abençoar meus filhos Então meus filhos Eles não Já começam uma vida difícil Versículo 19 Cavaram pois Os servos de Isaac Naquele vale E acharam ali Um poço de águas vivas Então Primeira coisa Que eu quero Que você entenda Isaac Ele não foi cavar Poço novo Isaac foi cavar Os poços Dos seus pais Do seu pai Abraão Aqui traz um princípio Muito importante A questão Não é ficar inventando Coisa nova A questão É andar Dentro dos princípios De paternidade Se você andar nos passos Da paternidade Você vai Encontrar mananciais De águas vivas Te dou um exemplo A paternidade A paternidade Dessa casa aqui Ou sobre Esta casa aqui É o apóstolo Omar lá na Argentina Ele é a paternidade Sobre esta casa E eu lembro Cada vez que o apóstolo Omar Fazia algo lá Empreendia Nós aqui Tomávamos posse Eu e o apóstolo O apóstolo Omar Tocou de carro Abriu O poço Para jorrar água Para todo mundo Está na hora Nós tocarmos de carro Também Porque a paternidade Ela deu o passo Ela cavou o poço Eu não preciso cavar outro poço Eu só tenho que ir no mesmo poço O poço de Abraão Foi o poço que Isaac ia Ele mapeou Ele falou Aqui tem um mapinho O pai me deixou um mapa Aqui tem um poço Vamos abrir aqui Cava aí Está entulhado Claro os filisteus entulharam Porque o inimigo Não quer que chegue até você A porção Ele bloqueia Ele fecha Você vê que os filisteus Abriu Ele invejavam Então o espírito de inveja Estava operando ali Não Isso não é de Deus Não Quer ter mais que nós Não Quer ser melhor Mas Isaac disse Não Eu vou cavar aqui nesse poço Porque se o pai achou É aqui que ele me deixou de enância O que se prega aqui nessa casa Não é poço novo É poço que nós recebemos Da paternidade que nós temos Você quer inventar um poço novo? Tem gente tentando inventar um poço novo Não precisa Ouça bem Preste atenção Acompanhe os passos Antes de poço em poço Se todo dia Aposto o Marcos está lá Fazendo a live É só você Chegar junto Ele cava o poço Tem que acordar Tem que levantar Tem que pagar um preço de oração E vai lá e cava o poço Você senta na frente Liga a TV E toma Não precisa Fique tranquilo Deus é bom Mas eu vou ter que fazer tudo de novo Não vai ter não Uma casa de paternidade O filho não tem que construir a mesma casa Que já foi construída Ele só habita nela Qual é a função de um filho dentro de uma casa? Lavar a louça Arrumar a cama Ajudar Carregar o peso Levantar o tijolo Mas a função do pai É proteger É prover Então você tem que saber usufruir disso O poço existe Pode estar entulhado para você Que eu vejo de igreja Que as vezes o pastor troca de carro O pessoal Ah Olha o pastor Trocou de carro Ah o pastor Perdeu Perdeu a porção Perdeu a hora Perdeu o timing Vá observando Olha eu soube que eu posso marcar de reforma em casa E aí É eu tenho que fazer um banheirinho lá Que eu não consigo Ouvir uma fofoca Parece que ele está reformando umas coisas lá Tinha umas goteiras Ele falou aqui Não falou Ele falou eu ouvi Eu falei ó Tempo Agora ele falou o que aqui Está na hora O senhor está falando em prédio Está falando em prédio O senhor está falando em casa Está na hora De eu também levantar a mim Eu construí Eu expandi O posto está sendo aberto De repente você não quer Está bem Você não precisa Ótimo Então vem apoiar Quem precisa Mas A temporada se abre As janelas se abrem Há um fluxo para isso Toda vez que alguém que ministra sobre você Ou ministra algo que você recebe Acontece algo novo na vida dele É porque as portas se abrirem Ele é a porta Jesus falou eu sou a porta Ele é a porta Por quê? Porque ele coloca que a porta É um lugar de autoridade Quando uma autoridade abre o caminho Você pode entrar Se uma autoridade fecha o caminho Você fica preso Se a igreja é religiosa e tradicional Você vai ficar preso na religiosidade Na tradição Então você tem que saber usufruir Desses postos abertos Só que houve algum problema aqui Você vai ver comigo Os pastores de Gerar Contenderam com os pastores de Isaac Dizendo Esta água é nossa Mas esse é um trilhado poço A depurcicava Esta água é nossa E o nome daquele poço E o nome daquele poço era Isaac Porque contenderam com ele Então primeira coisa aqui São quatro poços que nós vamos percorrer Porque ele teve que percorrer Quatro poços Para poder se estabelecer Então não é uma coisa assim Que você vai chegando e já vai estar Não Você tem que desentulhar o poço Cada poço tem um nome O primeiro nome do primeiro poço era Isaac Contenda Então observa a tua vida Olha ao teu redor Olha para dentro da tua casa Olha para o teu jeito de ser Tem contenda? O poço está entulhado Porque isso que eles fazem Eles atrapalharam o fluxo daquela água Contendendo O que mais se tem hoje dentro de casa É contenda Murmuração Reclamação Xingamento Fala sério Não É tipo brincadeira Nós vamos ficar aqui dez dias Nós não vamos tirar a máscara Hoje a turma namora Já está brigando É todo mundo É todo mundo dono de si É todo mundo De um lado Tanto que você vai fazer É cara ou coroa? O cara diz É cara Então eu quero coroa Sempre eu quero o contrário Por que os dois não querem cara? Não Se você quer cara Eu quero coroa Se você é a esquerda Eu sou a direita E se você é a esquerda Ou a direita Eu sou o centro Só para dar briga O poço está contenda A contenda Ela é algo que entulha O poço da tua vida E porque teu pai Contenderam com a tua mãe E os dois se separaram E o patrimônio foi dividido em dois E não chegou nada em você Porque o irmão brigou com o outro irmão Dividiram as heranças E ficaram de mal os dois Não tem nada Na tua vez Vai buscar o poço entulhado Vê se não tem contenda lá no passado Vê se não tem gente magoada Gente ofendida Eu lembro que eu cresci E a minha família sempre dizia A ala rica da família E a ala pobre da família Eu estava qual? A história que contava da família Era o seguinte Não Ele roubou os irmãos dele Eu cresci ouvindo falar Que aquele tio rico meu Tinha ficado com tudo Depois eu soube que não era tudo Na verdade eles acharam mesmo Mas ele não podia ter feito Porque como ele tinha isso tudo Ele sabia Ele não podia ter deixado os outros Embora assim Só que aí depois Alguém me contou a verdade Ele ia ficar sustentando todo mundo Na cachaça Sabe como é que é A minha turma De fora Cai da tarde Vamos quase Cachaçinho Rolar fumo Ele falou Não, cada um pega suas coisas E toca a sua vida Eu não sou o pai da casa Eu sou o irmão mais velho Mas tome tendência Só que ele tinha E a turma ficou magoada Então eu cresci assim Até que um dia alguém me disse A história não foi bem assim Cada um pegou o dinheiro proporcional É que eles vieram para a cidade Torrar tudo Não sabiam administrar o dinheiro Então a culpa não é Mas houve contendo Houve contendo Poço entulhado Gerações que não podem beber dessa água Poço de Ezequie Mas está bom O que Ezequie fez? Não dá, não dá Sai daqui Vamos para o próximo E foi embora E a Bíblia diz então Que no versículo 21 21 Gênesis 26 Então cavaram outro poço E também contenderam Sobre ele Por isso chamou o nome de Sitna O segundo poço Chama-se Sitna Inimizade Contenda gera inimizade Gente magoada Ofendida e ferida Olha só que interessante Quem foi que falou aqui? A gente foi Pastor Pablo que falou ontem A questão do perdão Ou eu ouvi falar E gravei no meu coração Que a questão do perdão Não é você Se arrepender É você perdoar o outro Não foi? Forte isso Por quê? Porque a oração do Pai Nosso Diz Perdoar as nossas ofensas Assim como Talvez eu me arrependi Tá bom Você não perdoa ninguém Mas está arrependido do seu Porque o seu você se arrepende Mas dos outros você não perdoa Então eu posso me arrepender Mas se eu não perdoar o outro Eu estou ofendido com alguém Maguado com alguém E eu não sou perdoado Forte isso E ao mesmo tempo que eu perdoo Todo mundo Eu automaticamente estou perdoado Porque assim como Não vou morar o Pai Nosso mais Porque tem coisas que eu peco E nem sei Tem coisas que as pessoas fazem comigo E elas nem sabem que me ofenderam Estou falando Não me cumprimentou Nem mesmo Ele nem sabe que não te cumprimentou Mas é por isso Ele devia saber Então automaticamente Ele já está perdoado por Deus Mas você que não perdoou Ele Você não está Porque assim como Vai continuar na tua ofensa Então esse segundo posto Era o posto da minha amizade Você entulha Ficar preso Ofendido com tudo Você sabe quando uma pessoa é ofendida Quando as brincadeiras dela São de pessoas ofendidas Ela chega na igreja Ele já está A brincadeira do ofendido E aí Estava desviado Não liga a mapa A gente É brincadeira Aí você diz Olha está chateado Não, não Brincadeirinha A boca fala O coração está cheio Já vai saber Uma pessoa Você vai se incomodar Com essa pessoa Aí você Que é jovem Vai namorar alguém Se a brincadeira da pessoa Essa já sabe Vai me dar trabalho Essa pessoa Porque tudo que eu fizer Ela vai se ofender Intencionalmente Ou não intencionalmente Ou ele vai se ofender Porque ele já brinca assim Já está nele Não sabe Não sentir a dor Tipo assim Desculpa Eu me atrasei É, é Eu vi Que tinha razão Nunca é Eu nem vi Nem percebi Nunca é Você já sabe Que vai dar problema Esse negócio Porque é o poço Da inimizade Da demanda De você Aquilo que você tem que entregar E nunca vai estar suficiente Porque o poço É uma água E você bebe Bebe e sempre Vai ter sede Foi o que Jesus Falta aquela mulher Se você beber Da minha água Nunca mais Você vai ter sede Mas se você beber Isso aqui Você vai voltar Nesse poço E vai demandar dele E você quer mais E reclama Eu quero mais E nunca está bom E o dia que o poço Baixar a água Dizer Essa porca é desse poço Então Dá o que eu preciso Nunca vai estar bom Tem pessoas que são Esse poço sem fundo Aquela mulher Era assim Nunca o marido Estava bom Ou se estivesse bom Não sei o que Se cinco maridos Fizeram com essa mulher Sempre foi culpa deles Eu acho que foi sempre Culpa deles É Jesus Tu sabe Sabe como é Que é esses Esses homens Que eu tive E agora Ela estava fazendo Um teste de drive Porque ele disse Esse que você está Não é teu marido Então ela estava Num teste de drive Qualquer coisa Ah se vou experimentar Primeiro Se não der certo Vai Sede Sede Poço da inimizade Bom Seguimos Sitna Vamos embora Qual o próximo poço A Bíblia diz que Versículo 22 E partir dali Cavou outro poço E não contenderam nele Bom Ele trancou o que? A contenda Parou contenda Parou inimizade Parou mágoa Parou demandada De outras pessoas Você tem que se assentar Com Deus Aí então Começou a acontecer Algo ali Por isso chamou o nome De Reobote E disse Porque agora O Senhor Alargou E crescemos Nessa terra O nome desse poço Era Reobote Alargamento Porque agora A contenda Cessou A demanda Cessou A exigência De algo Cessou A carência De querer Atenção De querer Algo Alguém Não precisa ser alguém Pode ser algo Pessoas que estão sempre querendo Não tem gente que tem que mudar os móveis de lugar dentro de casa Toda hora Chega lá E disse Não sei Não está bom Isso aqui Mas estava ali Minhas passadas Não Mas vai voltar para ali Então Mas você reclamou Botou para cá Mas não sei Já não ficou bem A luz do sol bateu Deu reflexo Então a pessoa tem uma necessidade De mudança É porque não tem dinheiro Se não trocava todos os móveis Então como não tem dinheiro para trocar os móveis Muda eles de lugar Você não ia dizer Manda dar isso aqui Eu quero mais isso aqui Tem gente que é assim Tem gente que é errante Está numa casa Passa 10 anos 20 anos Não gosta Essa casa Essa casa me dá um negócio Porque foi nessa casa aqui Que Eu tropecei nessa casa e caí Então já me dá um negócio Não consegue Ter para Deus Então ali Em Reobote Ele para com tudo isso Apruma Arruma as finanças Arruma A sua vida Primeiro Relacional Consigo mesmo Olha para dentro de si E vê Eu sou uma pessoa demandativa Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa que eu Preciso comprar Para ser feliz Eu sou uma pessoa que Tem que ser do meu jeito Então quando ela resolve A vida E esse é o nosso deserto Que a gente chama Nosso processo É quando eu estou sozinho No deserto Só estou eu e Deus O deserto não é um lugar De multidões É o lugar da solidão Da solitude Da solitude Eu preciso de um poço maior Eu preciso de um poço maior Não é que essa casa aqui Não seja boa Não é que esse prédio Não esteja bom Para nós Pois está super bom Não precisa fazer mais nada Está tudo compacto aqui E aqui estamos crescendo Estamos expandindo Estamos indo para outras cidades Estamos indo para outros lugares Então nós estamos pondo demanda Nos poços Precisa de salas Salas de treinamento Precisa de salas de reunião A intercessão precisa de uma sala A adoração precisa de outra sala Os jovens precisam de outra sala Tem demanda na casa Agora para nós está muito bom Imagina Os irmãos da limpeza Nós vamos comprar o tempo Para mil pessoas Então eu não vou limpar esse negócio Vamos arrumar outro Já sai tudo indignado Ah que me mata Limpando essa igreja Ou o apóstolo Que eu falo Eu não ia fazer Eu ganho para mil Para duas mil pessoas Sentadas Imagina quantos pés sujos Vão pisar nessa igreja Eu estou fora E tem gente que fala assim Eu gosto de igreja pequena Eu gosto de igreja pequenininha Calma o tempo Tem nada para fazer Fecha as portas Fica a semana toda fechada Volta a semana Não tem alma Não tem conversão Não tem batida Não tem nada para fazer É sentar e ir para casa Igrejinha rápida Agora vai pegar o igrejão Não damos vencimento Nós compramos o sítio Aí Todo faceirinho lá Posso tomar com aquela Maquininha Foi só uma vez Cortou aquilo ali Esgalepou todo Dor nas costas Porque a máquina quebrou Rebenta com tudo No outro mês Estava lá com o tratorzinho Cortando grama Mas não Tem que investir Tem condições Rebenta o cara todo Hoje você faz aqui Bota dois de ato Aí Eles ficam Vão de manhã Vem de noite Avelino abre de manhã Avelino abre de noite Vai pegar a igreja Com seis cultos por dia No meio da semana Pronto Fecha a empresa Lá o Avelino Só para abrir culto da igreja Não dá Aí tem que levantar pessoas Tem fluxo na casa Mais pessoas são levantadas Mais pessoas tem que trabalhar Deus vai que faz Deus vai movendo Chama-se alargamento Expansão A nossa vida Precisa disso Isso nos faz bem Hoje eu estava falando com a minha mãe Minha mãe sempre sabe Quando eu estou em jejum Porque mãe é mãe O que é que está acontecendo? Jejum Estou vendo Está magrinho Eu sempre fui magrinho Mas ela sabe Ela falou Pois é Teu irmão também está em jejum Ela falou Mas ele está mais em casa Porque né Trabalha no IFSU O IFSU não voltou ainda Ela falou Ele está mais em casa Então eu falei Mãe Melhor coisa para jejum É você não estar em casa Porque a gente está em casa Para quê? Para comer O que você faz em casa? Você Se você Você vai na geladeira Fecha Sai O cara está em casa Boquinha nervosa Dá vontade de comer Vamos fazer uma janta Assim que a gente está O que nós vamos comer hoje? Deixa eu tirar carne para amanhã Se o cara está em casa É ruim Quando o cara está na rua Em jejum Dá fome Dói aqui e tal Tem gente que faz jejum Eu fiz o jejum Mas o cafezinho ficou Não está no jejum O cafezinho é líquido Então o cafezinho vai lá Pá Mata a fome na hora Então Quando eu vejo Pá 18 horas Está na hora De entregar meu jejum Já passou Nós precisamos Desse alargamento Isso é Faz parte Da imagem Seminância de Deus Ele amplia 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 O tempo todo Ele aumenta Ele põe em demanda E aí Obriga todo mundo A se mover Por isso Quando as crianças São pequenas Elas estão crescendo A gente Trabalha pra caramba Arruma E as crianças Desarrumam A gente vai Mas aquilo está nos ocupando Está fazendo o dia passar Está nos dando estresse Mas o dia voa Imagino eu que Na velhice avançada Porque hoje as pessoas Estão muito Dinâmicas Na terceira idade Mas a velhice avançada Tudo é mais Lento Se dói É todo dia Com aquela dorzinha Aquela incomodação Poxa vida Custa pra passar Mas que a Bíblia diz Os dias do homem Serão 120 anos E Serão 70 anos E depois disso Será canseiro e enfado Enfado É quando você não aguenta Aquele teu dia Mas enquanto Deus Está movendo com você Está expandindo As coisas estão acontecendo As coisas vão O tempo vai passando Até pro jejum É bom isso Quando vê Já passou 10 dias Meu Deus já passou 10 dias de jejum E eu rompi mais um pouco Andei mais uma milha Atravessei um rio Pro outro lado Tanto é verdade Que você pode estar em jejum O dia inteiro Mas se você Não cuidar Você não Quando passou Eu não ori hoje Não consegui parar Por quê? Porque está dinâmico Está expansivo E se eu tenho que pregar Aqui essa noite Não é porque Eu passei a tarde inteira Sentado Meditando na Bíblia Hoje o apóstolo Barco me ligou Disse Pai Estou Estou quebrado Hoje Consegue lá E ligou Seis horas Estou fazendo Umas coisas aqui em casa Estou arrumando Um negócio aqui Vamos lá Podia ter dito assim Para eu Tenho que fazer Três dias de jejum Para entregar a palavra Eu falei Senhor Eu e tu Minha vida Está nas tuas mãos Então não é porque você Não pode interceder ali Porque você trabalha Isso não existe No reino de Deus Você vai ter que começar A entender Que o reino de Deus Ele é dinâmico É na passadinha Que você dá Do trabalho Você para Passada na geração Vai para casa E toca a tua vida Tem vida Depois disso tudo Tem que chegar em casa agora Alguns vão ter que fazer janta Outros vão ter que assistir O capítulo da Netflix De ontem Que ficou no meio do caminho Ah, mas pode, pode Faça o que você pode fazer Na tua vida Viva uma vida intensa Com Deus Com Deus No meio disso tudo Entrelaçado Não, vou ter que parar Porque Me convidaram Para ser diácono Na igreja E eu não me sinto Preparado Você sentiu O que vai sentir? Às vezes eu posso me sentir Gordo Posso me sentir magro Mas sentir para trabalhar Não existe Porque eu levanto trabalhando Deito trabalhando Seja de que forma for Você saber que a pessoa Sentada Ela gasta quatro calorias Você está emagrecendo Quer emagrecer mais? Vem mais para a igreja Não tem jeito Você está dormindo Você queima calorias Dormindo, sabia? E tem gente que queima mais Queima É que nem um motor de trator Fica queimando óleo ainda É puxado a noite inteira Ele trabalhou Como se tivesse carregado Uma carga Ele levanta cansado Pô, estou cansado Estou cansado Está rancando a noite inteira Não só ele está cansado Mas quem dorme junto Está mais cansado ainda Casa toda está cansada Misericórdia Nós vamos fazer um culto de cura Para esse negócio Eu vou entrar nessa fila Eu que não posso orar Segundo as más línguas Porque eu não escuto nada Más línguas Porque Fico falando da vida dos outros E a gente precisa romper Porque isso é alargamento E aí ele sai desse poço E aí ele entra no quarto poço Para a gente encerrar E ele entra no quarto poço E depois subiu dali A Berseba Apareceu o Senhor Naquela mesma noite E disse Eu sou Deus de Abraão Teu pai Já que você perseguiu Os passinhos do teu pai Eu sou Deus de Abraão Teu pai Não temas Porque eu sou contigo E abençoar-te E te multiplicarei A tua semente Por amor a Abraão Meu servo Então a gente ficou ali Um altar Quer dizer O que tem Poço A ver com altar Tudo na Bíblia Tem a ver com altar O teu coração É um altar Se o teu coração Está entulhado Você tem que tirar O entulho dali A contenda A inimizade O peso A inveja Dos filisteus Por você não ter Às vezes a gente inveja E eu disse Meu Deus Às vezes a gente inveja Eu já estava conversando Estava na sala de aula Dando aula E uma aluna disse assim Ah eu Estava combinando Com as coleguinhas De ir para Gramado Eu falei Passeiozinho para Gramado Assim Passear Ela falou É assim Meu pai vai todo fim de semana Para Gramado Com a minha mãe Eles gostam de estar lá Eu falei Ah que inveja Todo fim de semana Todo Sim Quem vai na Naranjal É Eles gostam de ir lá Eu falei Eu também gosto Eu falei Eu saí Eu falei Isso não é possível Tem alguma coisa errada Com a minha vida Falei Nem São Lourenço Que ela consegue ir Canguçu Fica longe Nós temos um sítio ali Eu moro daqui Eu falei Nenhum sítio A gente consegue ir Fim de semana Eu falei Essa truma vai pagar Todo fim de semana Dá um passeio Vou até ali Passo E volto Eu falei Tem uma distribuição Mal aí nessa terra Fiquei claro Menor parte Mas eu disse Mas vamos romper isso Em nome de Jesus Eu era para ter dito Agora que me veio Eu era para ter dito Eu quero saber Se o teu pai já foi para a África Não Eu agora posso Para a África Ei na África Eles já foram Não Honduras Não Chile Estados Unidos Está bem Um abraço Toma Não Eu falei para vocês Que a bênção Tem que chegar Ela chega No serviço Na expansão No alargamento É que a gente quer Que chegue Assim Que nem chega para a turma De férias Mas nós estamos Trabalhando constantemente Nós estamos Constantemente Nos movendo Deus vai te abençoar Na tua porção Da maneira Que você gosta Mas vai ser Da maneira Que move as coisas E esse poço Então Berceba Significava A promessa Então ele veio Da contenda Para a inimizade Aí ele entra No poço Do alargamento E fecha tudo No poço Da promessa E Deus fala Com ele ali E ali Ele fica um altar Para Deus E Deus fala Então eu me comprometo Contigo Se não se preocupe Porque agora Você vai Vai prosperar Eu vou te multiplicar Eu vou te abençoar Você está rompendo As maldições Você está Desentulhando Os poços Dos teus antepassados Que foram entulhados Você não tem que ser Um frustrado Que nem foi Teu pai Teu avô Teu mãe Teu tio Você não tem que ser Igualzinho a ninguém Mas você vai ter A oportunidade De desentulhar o poço Não vem pronto O poço não vem pronto E assim como Dá trabalho para cavar Também iria entulhado Pode ser que um dia Você entregue Um poço pronto Para o teu filho E o teu filho Deu uma entulhada nele E o teu neto Não receba Você sabe Como é que é a família Você fica Puxa Mas eu te deixei Tudo prontinho Cara Agora está essa dificuldade Então tem hoje Avô Eu fiz uma enquete Em sala de aula Eu converso muito Com eles E eu perguntei assim Quem é que recebe Mesada aqui Alguns recebem mesada Outros recebem Passe livre Eu quero um tênis Ah vamos lá então Tem filho que é assim ali E a maioria disse assim Os que recebiam mesada Disseram Eu recebo mesada Da minha avó Hoje quem está dando A mesada Eu vou e a avó Porque o pai Não está conseguindo A mesada Mas não deixa esse menino Ele que se vire Com o que tem aí E o avô fica Coitadinho Vamos dar uma ajudinha Para mim Está aqui uns pilhinhos Para você Vem parceiro Quando se pode Porque o cara Está cavando o poço E o pai Você entulhou Agora Eu e o meu Pocinho Ficou aqui Então como é bom Isso Quando há esse fluxo E muitos pais Ajudando filhos Muitos filhos Às vezes Se separam Quebram ali A sua família E vão Volta a morar Com os pais E o pai Está aqui Está aí Volta para o teu quarto Mas que bom Que podemos Recomeçar Não importa Sete vezes Cairá o justo E sete O senhor levantará Não é seis Se não fosse assim Jesus não dizia Para aquela mulher Já é o teu sexto Marido Verdadeiramente Que a mulher Casou seis vezes Cinco vezes E a mão Foi do último Jesus disse Se tem o último É que está mal Esse não é Mas os outros Não sei se ela Enterrou todos Podia ser viúva Não falava nada Sobre isso Porque tinha-se O costume Naquela época Se um irmão morria O irmão Segundo Tinha que assumir Aquela esposa Se ela não tivesse Filho do primeiro Assim Talvez essa mulher Passou Por causa do irmão Foi matando todos Aí o último Para não matar Ela falou Não vou casar Que problema sou eu E não casou Jesus falou Não, esse vai estar mal Até onde você andou Certinho Deu certo Agora você pega E quer fazer coisinha Porque você chutou o balde A gente faz essas coisas Assim, né Eu pago tudo certinho Minhas contas E nunca dá certo Agora vou fazer assim Vou só comprar Aí Jesus ele reclama Ele falou Não, você entrou Agora é o pior Não vai por aí Então esse último posto Eu posto a promessa Eu quero dar uma notícia Para você nessa noite Nós estamos percorrendo Esses postos aqui Nesses dez dias E hoje eu quero profetizar Sobre a tua vida O tempo de Deus Ele é assim A bênção do Senhor É assim Você acorda Dorme escravo E acorda Vitorioso Por isso é o testemunho Deus me deu vitória Eu vim orando Há tantos anos por isso E Deus me deu Ou então é o contrário Você passa uma vida inteira Tentando ganhar algo Comprar algo E daqui a pouco Deus abre uma porta E te dá em cinco minutos Eu lutei a vida inteira Para conseguir esse negócio Agora o Senhor me abençoou E um pouco Se eu soubesse Eu não tinha feito tudo isso Não precisa ter feito tudo isso Mas o Senhor Quer te direcionar Então esse é um tempo Em que nós estamos Se tornando poços E você precisa se esvaziar primeiro Se tem alguém Que você precisa pedir perdão Você vai ter que pedir perdão É, eu estou brigado Com fulano Não me dou bem Com ciclano Faça o seguinte Vou te dar uma dica Porque depois você acaba Me mandando uma mensagem Para perguntar Como é que faz Eu já vou dizer antes É o seguinte Se você está brigado Com alguém É difícil você conseguir Falar com essa pessoa Olha a Deus E peça uma oportunidade Diga a Deus Me dá uma oportunidade Porque se eu for lá A pessoa não vai me aceitar Não vai me ouvir Ou não vai querer conversar Não vai querer entrar Em assuntos profundos Então me gera uma oportunidade Daqui a pouco Deus faz você se bater No meio da rua Muitas pessoas Eu resolvi assuntos assim A pessoa não se dava Comigo e tal Ou passou a não se dar Um dia lá Passou um ano Dois, cinco Quando Uma oportunidade Porque agora Não tem como eu fazer Não quero mais briga Aí você pá Sai na rua A pessoa Oi Oi Tudo bom E aí Como é que está Tudo bem Aí sai aquela conversa Daqui a pouco A pessoa diz Pá Só te pedir perdão Que bom que eu te contei Não esquece a sua Não Quero te pedir perdão E ali Talvez nunca mais Se venha de novo Mas houve um conserto Porque esse peso Do passado Se ficar no teu lombo Da demanda Todo mundo falando mal Todo mundo reclamando Falando de você Em cada reunião De família É, está aí ó Não veio na reunião Por quê? Porque é isolado Está brigado com todo mundo A gente é pátio Você recebe essa carga Peso da tua família De maldição E você não precisa disso Esse é um tema especial E nós estamos nessa maratona Dez dias De arrependimento De perdão De liberar De soltar E eu quero essa noite Que você Saia daqui Sem Poço entulhado Na tua vida Em nome de Jesus Siga em pé Nessa noite Em nome de Jesus Tudo que o diabo quer Que você desista Eu aprendi uma coisa Importante Enquanto houver vida Vai ter oportunidade Você pode ver Um mendigo na rua Você pode ver Um adúltero Ou alguém no presídio Porque matou Mas se ele está vivo É porque não chegou O tempo dele ainda Ele pode se arrepender Até o último minuto Então se ele pode Eu também posso E se ele pode Ter feito coisa tão ruim Por que eu vou Por que eu vou me condenar Eu quero que você Tire todo o peso Do teu coração Em condenação E outra coisa Eu quero que você Entenda Que a vida Que você está vivendo É você que escolheu Para de transferir O problema Para o céu Ou para o inferno Eu escolhi Estar aqui Essa noite Porque eu podia Ter de tudo Não vou ficar Em casa descansando Eu tenho que ir Na igreja Que saco Quem é que está Te pegando no pescoço Ah Quem está me pegando No pescoço É meu marido É minha esposa Mentira Quando você não quer Fazer uma coisa Você não faz Ninguém consegue Você não vê Quem não quer Fazer alguma coisa Nem as crianças A gente está conseguindo mais Eu lembro Quando meu filho Era pequeno Não quis mais Fazer inglês Eu disse Vai para o inglês É agora Começou a chorar Chorou 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 O que eu vou fazer Vou levar Chorando para o inglês Tá Não quer fazer Não faz Um dia Deus vai te pegar Agora ele está Terminando o inglês Graças a Deus Deixa Deus trabalhar Porque o que acontece Com a tua vida É você Você quer mudar De vida Então Se você não está Gostando da vida Que você está levando Levante-se E diga Eu vou mudar Minha vida Nesses dez dias Você determina A tua mudança Você É quem recebe Cinco talentos E sai para negociar Ou você Quem recebe Um talento Enterra no chão Deus não está Te cobrando Que você multiplique Talento nenhum Ele falou assim Para quem enterrou Um talento dele Por que você não entregou Os banqueiros Eles multiplicariam Talento Se você não quer multiplicar Está vendo Ele não cobrou Que o cara fosse sair Para negociar Que nem os outros Ele não compara você Com ninguém Ele só diz o seguinte Não enterra Enterrar não Não quer Entrega para alguém Fazer Então Você entendeu Eu posso não Querer vir aqui pregar Mas eu tenho que deixar Alguém vir Se eu me comprometer De vir E não vir Está errado Enterrei Se você está tendo luta Em casa Você tem duas opções Permanecer E tentar ganhar a vitória Na tua casa Ou sair Como assim Eu tenho essa opção Ninguém me disse Que eu tinha Tem Cada uma das duas Tem as suas sérias Consequências Ficar Tem uma grande Consequência E sair Tem grande Consequência Também Mas Jesus No final das contas Você pode ter certeza Que Ele te ama Ao mesmo assim Ele só não quer Que você enterre Fica em casa Enterra tudo Que tem ali Passa a vida Reclamando por causa do outro Chegar no dia do juízo É capaz do outro Ser absorvido Que viveu mais que você Incomodando E você que se enterrou ali Porque ficou Preso Numa situação E num problema Então melhor Que tivesse saído E consertado lá na frente É umas coisas doidas Mas tem que ser dita Então fazer Do teu problema Um altar Até dívida De quem está Na SPC em Serasa Quem é que não sabe Que em cinco anos Caduca Zero E você começa de novo Até para quem não quer pagar Não paga Cinco anos Caduca Começa de novo Vai lá e fala Mas cinco anos de dívida Você que está escolhendo Mas vai chegar o dia Em que tudo vai zerar E se você voltar Achar alguma coisa Para reclamar Para dizer que está ruim A tua vida A escolha é tua E tem gente que está Quebrada Totalmente Não pode vir na igreja Porque tem um filho Em casa Que não pode levantar Da cama E está lá Cantando louvores a Deus Em casa Assistindo culto Na internet Não justifica Toma tua cruz E vai E vai com alegria E vai com alegria Feche teus olhos Para esses poços Hoje Em nome de Jesus Vão desentulhar Ainda que Senhor Eu vou lá Desentulhe o poço O Filisteu Vem para contender comigo Eu vou para outro poço Porque eu não vou ficar Na contenda O Filisteu Eu tenho direito De ir para outro poço Porque a água Não falta no reino de Deus Porção de Deus Não falta para mim Se você está Numa igreja E não tem para contender Sai dessa igreja E vai para outro poço Agora se vai ficar ali Para de contender Se está no trabalho Está ruim Vai para outro lugar Mas se está Se vai ficar ali Não contenda Porque isso vai entulhar Os teus poços Isso vai prender você Isso vai fechar portas Para você Ah e o poço Tem que fluir Porque há um poço Da promessa Há um poço Em que você vai levantar O altar naquele lugar Você vai sacrificar ali E vai dizer glória a Deus Porque esse é o lugar Que eu escolhi E se é nessa casa E essa casa faz jejum Eu faço jejum Se essa casa faz intercessão Eu intercedo Porque eu levanto O altar junto ao poço É da onde vem água Para mim Que eu faço Os meus altares É na minha casa Da onde eu como Onde eu bebo Na minha mesa Que eu faço Os meus altares Eu declaro hoje Noite de libertação De poços Sem inimizade Sem contenda Sem murmuração Assume Assuma 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 Não põe Não põe a tua esperança Na mão de ninguém Não estava na mão Dos filisteus A paz De Isaac Estava na mão do Senhor Então ele levantava O acampamento dele E ia embora Porque ele buscava a paz Aquele que contende Não quer paz Aquele que é contendendo Ele não quer paz Vai ficar para trás E aquele que quer paz Vai achar um poço E vai beber desse poço E vai se alegrar no Senhor Pai, em nome de Jesus Hoje eu declaro o tempo De desentulhar poços Tempo de romper Seu com cadeias Seu tempo de romper Com cativeiros Com lugares de prisão Com lugares de escassez Pai, em nome de Jesus Tua palavra diz Vinde a mim Vós que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Ele é que te alivia Ele é que te tira o jugo Ele é que te põe Uma carga leve É Ele Rei Solta, solta Solta o faro Deixa o faro E a namastê Candareva Solta Jeová Santo Pai Senhor É minha força Santo Pai Ele faz-me andar Santo Aleluia Santo Se tem alguém Que você quer perdoar Essa noite Já solte o perdão Aqui e agora Porque o Senhor Olha para o teu coração Pai Em nome de Jesus Declara a luz O novo tempo Senhor O tempo de poços Da promessa O tempo Senhor De poços Ao lado de altares O tempo Senhor Que nós vamos beber De ti Senhor Não mais de homem algum Porque se ninguém Vai nos ajudar Então o Senhor Certamente Nos ajudará Pai Minha expectativa Hoje sai de homens E vem para Deus Minha esperança Sai de homens E vem para Deus Minha comunhão Sai de homens E vem para Deus Porque tu é a fonte Da água da vida Tu é a fonte Que nunca mais Eu terei sede Pai Eu não tenho expectativa Em ninguém Eu tenho expectativa Em ti Deus Que me promete Que cumpre Senhor E ainda que eu seja fiel Tu permanece fiel Senhor É em nome de Jesus Aleluia Levanta as tuas mãos Para os céus E você vai baixar Um decreto hoje De poços Que vão ser liberados Repita assim comigo Em nome de Jesus Eu declaro Que os poços Que o Senhor colocou Na minha vida Vão ser desentulhados Eu rejeito A contenda Eu rejeito A inimizade Eu libero Perdão Sobre todos Que me tem ofendido E nessa noite É o caminho É o caminho Não como quem olha Para trás Não como quem olha Para trás Mas como quem segue Como quem vai Para o posto Da promessa Eu tenho uma promessa Eu sou filho Da promessa Há uma herança Para mim Há um lugar melhor Em Deus Em nome de Jesus Te adoramos Rei Te adoramos O Senhor é minha força Ele vale andar Em lugares altos Jeová O Senhor é minha força Abra-se os poços Abra-se os poços Efatá Abra-se Abra-se os poços Abra-se os poços Abra-se os poços Solta a minha porção Das gerações passadas Solta a porção Dos meus antepassados Solta Senhor Lavado e remido No sangue De Jesus Que venha para mim O que me pertence Rianamastê Candareva Sou Santo, Santo Aleluia Santo é teu nome Eu quero deixar você A vontade Nós estamos Nessa casa Nesses dez dias Em tudo de adoração Não espere Um horário especial É na tua passada É no teu dia a dia É na tua própria vida É no meio da tripulação Do dia a dia Mas proponha-se uma coisa Para de contender Contigo mesmo E com os outros E deixa Deus operar Esse posto da promessa Você vai chegar nele Com certeza Não tem outro caminho Na tua vida Não tem outro caminho Na minha vida Pode demorar Vai depender Muita coisa de mim Mas eu vou chegar Nesse poço Em nome de Jesus E depois Eu vou querer outro E vou para outro E vou para outro Até a estatura Do varão perfeito Te abençoe Em nome de Jesus Amanhã estamos aqui De novo E até quinta-feira Desentulhando poços Avançando Crendo E sendo transformados Glória a Deus E a Jornal faz breathes Obrigado.